Chegou a hora da gente falar de um dos meus lugares preferidos no Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu moro relativamente perto dela, então eu venho aqui sempre. Tem muito o que fazer aqui na Lagoa. Dá pra você vir pedalar, caminhar, tirar foto, turistar simplesmente, comer em um dos restaurantes, trazer as crianças pra brincar. Hoje eu vou falar o que fazer na Lagoa Rodrigo de Freitas e a gente vai dar uma volta completa nela, mostrando todas as atrações. Oiê, eu sou Marcele Ribeiro, do Viciada em Viajar. Eu moro no Rio de Janeiro há mais ou menos uns 25 anos e em todos os lugares que eu morei, eu sempre morei próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Por isso que eu venho muito aqui e eu conheço cada cantinho da Lagoa. E te digo que mesmo pra quem não mora aqui, vale muito a pena vir passear, nem que seja por algumas horinhas, por duas horinhas. Hoje eu vou mostrar os principais pontos turísticos da Lagoa Rodrigo de Freitas que você não pode perder. Antes, uma explicação rápida. São duas as avenidas que margeiam a Lagoa Rodrigo de Freitas. A Avenida Borges de Medeiros e a Avenida Epitácio Pessoa. A Lagoa é considerada um bairro do Rio de Janeiro, mas ela fica espremida entre outros bairros, que são Jardim Botânico, Gávea, Leblon, Ipanema e Copacabana. Vale muito a pena vir pra cá? Vamos ver por quê. Tem várias maneiras de vir pra Lagoa e aproveitar. Você pode vir de carro e ir direto pra atração que você quer conhecer, ou de Uber, ou até de ônibus também, porque tem muitos ônibus que passam aqui. Tem inclusive estação de metrô, viu gente? Vou explicar mais adiante. Você pode também vir pra cá, passear de bicicleta, que é uma maneira ótima de conhecer a Lagoa. São mais ou menos 8 quilômetros de extensão a Lagoa, uma volta na Lagoa, que de bicicleta eu normalmente faço em 45 minutos, se eu não fizer nenhuma parada. Também dá pra caminhar no entorno da Lagoa. Eu normalmente levo uma hora e meia, uma hora e vinte pra caminhar, mas também sem fazer nenhuma parada. Mas tem atração aqui pra metade de um dia e se você aproveitar pra conhecer os arredores, dá pra passar um dia inteiro na Lagoa. Ah, e a Lagoa só não é mais perfeita porque a água não é própria pra banho. Então eu não recomendo fazer atividades em que você provavelmente vai ter que cair na água porque é poluída. Pra quem vem com criança pra Lagoa, um ótimo programa é o Vacho Bebê, que é uma região conhecida assim por normalmente. Tem ali a casa em Balanço, fica perto do Túnel Rebouças. Ao longo da Lagoa Rodrigo de Freitas, você vai ver alguns pieres. São pontezinhas de acesso à Lagoa que é super bacana você ir, sentar, dar uma descansada, apreciar a vista, comprar um coco e levar pra lá. Esse aqui é um deles, fica em frente ao Clube de Regatas do Vasco. É o meu preferido porque é o mais perto da minha casa e meu cachorro adora vir pra cá. A Lagoa, durante o dia, ela é bem policiada, super segura. Vocês estão vendo aqui o pessoal da Lagoa Presente, que eles estão espalhados em vários pontos da Lagoa. Durante a noite, eu não venho caminhar, eu venho só pra algum restaurante, que eu venho pontualmente pra um restaurante e vou embora. E antes de eu continuar dando as dicas aqui sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho. Assim vocês ficam sabendo quando eu publicar um vídeo novo. Uma outra atração da Lagoa Rodrigo de Freitas é um passeio de helicóptero, porque aqui tem um heliponto. Se você tá podendo e quer conhecer várias regiões da cidade, dá pra fazer um voo. Os voos saem principalmente da zona sul da cidade, passeiam principalmente pela cidade, pela zona sul. Aqui tem vários roteiros. Eu vou deixar um link aqui pra vocês de um site em que eu recomendo que vocês façam a reserva do passeio. De vários pontos da Lagoa Rodrigo de Freitas, você consegue ver ao fundo, ó, o Cristo. Então, exercite o seu pescoço, olhe para os vagas. Pra quem não tem muito tempo pra conhecer a Lagoa e quer só dar uma olhadinha rápida, eu recomendo que você venha direto pra esse lugar, que é o Parque dos Patins, que provavelmente tem esse nome porque o pessoal brinca de patins aqui nessa área e em outras áreas aqui do lado. É um lugar bom não só pra quem tem criança, porque tem muitos brinquedos pra você alugar, mas também porque tem bons restaurantes aqui, tem um pier que é gostoso de vir, vale muito a pena, o Parque dos Patins é imperdível e tem bolsão de estacionamento próximo. Ó, gente, pra brincar aqui nesses brinquedos aos preços, 10 minutos, 10 reais no pula-pula, inclusive. 20 minutos brincando em 5 brinquedos, 25 reais. 40 minutos brincando em 5 brinquedos, 35 minutos, 35 reais. E aqui também tem lojinhas, assim, esses quiosquinhos vendendo uns brinquedinhos, muitos que você pode brincar aqui na hora, inclusive, sabe? Uma opção divertida e diferente é alugar essas bicicletas aqui, eu não sei como é que é o nome disso, gente, mas cabem dois adultos e uma criança aqui na frente, custa 25 reais por 30 minutos, mas eles estão dando um bônus aqui de tempo, você pode alugar e passear, né? Eles ficam aqui de quarta a domingo. Eu já andei numa bicicleta dessa, num brinquedo desse, mas é mais difícil do que andar numa bicicleta normal, porque ela é maiorzona e mais pesada, tá? E eu fui com outro adulto. Então é mais pra matar uma curiosidade, porque é bem mais difícil do que andar de bicicleta. Tem essas bicicletas aqui diferentes também, pra quem quer ir sentadinho. Um dos meus restaurantes preferidos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas é esse aqui atrás de mim, que é o Árabe da Lagoa, fica no Parque dos Patins. É comida árabe, deliciosa, o preço é justo, o serviço também é bom, tem algumas mesas que estão mais espaçadas, hoje tá bem vazio porque ainda tá de manhã, mas de maneira geral não fica tão cheio não. E o legal dele é que você fica bem em frente da Lagoa Rodrigo de Freitas, então você tem a vista da Lagoa facilmente. Se não quer ter uma refeição inteira, você pode comer, ó, pipoquinha, lá adiante tem milho, enfim, tem essas barraquinhas assim mais simples e claro, a tradicional água de coco, né? Um outro passeio possível aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas é de pedalinho, tá custando 30 reais pra duas pessoas andar mais ou menos 30 minutinhos. não dá pra cruzar a Lagoa, nem pode cruzar a Lagoa na verdade, mas é uma maneira diferente de explorar a Lagoa. Eu não fiz porque já houve algumas notícias há muitos anos atrás de acidente, tem vários pontos de, tem, acho que tem pelo menos dois pontos de embarque de pedalinho, esse aqui é um deles, fica no Parque dos Patins. Como eu disse, uma das maneiras interessantes de explorar a Lagoa é de bicicleta e aqui ao redor da Lagoa tem vários pontos de aluguel de bicicleta, dessa bicicletinha aqui do Tembice do Itaú, que você pode alugar pelo aplicativo, não precisa ser morador da cidade, tá? Tem um post aqui do blog em que eu explico como usar essas bicicletas, com preços, etc. E agora já tem inclusive bicicleta elétrica. Então quem tiver na preguiça e quiser ligar o motor, é fácil. Você pode pegar em um ponto e devolver em outro. É pra ver filme na Lagoa Rodrigo de Freitas? Dá sim. Aqui tem o Lagum, que tem um complexo de cinemas e restaurantes, um estacionamento super gostoso, também outro ponto legal de ver. Pra quem é flamenguista vale uma parada na sede social do Flamengo, que fica aqui na beira da Lagoa, lá dentro tem um museu do Flamengo contando toda a história do clube, taça dos principais títulos, camisas históricas e também tem uma loja em que você pode comprar artigos oficiais do time. Do outro lado da rua da Lagoa, que você pode atravessar e vir, é esse bar aqui, ó. O Bar Lagoa, que é um restaurante, na verdade, que tem de comida alemã, muito gostosa, e que ficou meio, eu tenho uma curiosidade sobre ele, que dizem que os garçons têm fama de serem os garçons mais mal-humorados do Rio de Janeiro. Mas se a gente já veio aqui, já foi muito bem servido. Não resistimos e acabamos sentando pra comer croquete, gente. É uns 30, 35 reais essa porção. Tem uma única estação do metrô que tem saída aqui pra Lagoa Rodrigo de Freitas, que é a Estação General Osório, que fica perto do corte do Cantagalo. Só que ela não tá sempre aberta. Ela abre só em determinados horários. Então o ideal é que você veja lá no blog, tem um post sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem os horários, ou então no próprio site do metrô. Pra quem vem com cachorro, ó, vale a pena vir no Parcão da Lagoa, que fica no Parque do Cantagalo. Você pode deixar os cachorros soltos aqui, ó, eles se divertem. É gratuito, só chegar. Tá aberto toda hora. E tira uma dúvida, vocês conhecem o Rio de Janeiro? Sim ou não? Escreve pra mim aqui nos comentários. Outra região muito legal da Lagoa pra você vir é no Parque do Cantagalo. Tem bolsão de estacionamento perto, tem aquela estação de metrô que eu mostrei pra vocês que dá pra vir andando. O pessoal vem pra cá muito pra fazer piquenique, às vezes até festinha de aniversário. Tem brinquedo pra alugar, bicicleta, enfim. Se você quiser não trazer a sua bebida, você pode comprar a bebida aqui. E aqui também é um tradicional ponto, onde dá pra ver o Cristo Redentor, sempre de braços abertos. E também dá pra você andar de pedalinho aqui no Parque do Cantagalo. Ah, é importante dizer que a Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa que tá sempre aberta, não tem portão em volta. Não tem que esperar abrir, tá sempre aberta e é gratuito. Quando você vier a Lagoa, se você tiver meio dia ou um dia inteiro, vale a pena você vir no Parque da Catacumba. Aqui tem uma trilha de meia horinha, mais ou menos, pra você chegar lá em cima. Você vê dois mirantes, um mirante do Sacopan e um mirante do Urubu. Lá de cima você consegue ver não só a Lagoa, como também os bairros do Jardim Botânico, Leblon, Gávea, Ipanema, enfim. E também dá pra ver o Cristo Redentor lá de cima. É muito legal a trilha, não é difícil. Tem algumas subidas, é verdade, tem algumas escadas, mas dá pra fazer. A entrada aqui é gratuita, fica aberta de 8 a 5 normalmente. Se eu não me engano, de terça a domingo. Eu vou deixar o horário aqui pra vocês na telinha. E aqui também é legal pra trazer as crianças, porque tem uma parte de brinquedos gratuito aqui embaixo. E também pra quem quiser fazer tirolesa, arvorismo, dá pra fazer. Adultos também podem fazer rapel descendo de uma pedra daqui de cima. Ah, obviamente essas atividades de tirolesa, arvorismo, rapel, são pagas, né? O parque é super seguro, nunca ouvi falar de problema de violência nenhuma aqui, então dá tranquilo pra vir e não precisa de guia pra fazer a trilha. Eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns links. Um deles é uma lista completa do que fazer na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 50 lugares pra você escolher as suas atrações. A outra, o outro link é uma sugestão de roteiro na cidade, várias sugestões, na verdade, de roteiro na cidade do Rio de Janeiro, prontinho, o que fazer em cada dia, quantos dias ficar. E também vai ter um link aqui com mais detalhes sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. E agora que você já sabe tudo sobre o que fazer na Lagoa Rodrigo de Freitas, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, já manda ele pra quem tá planejando vir pra cidade, se inscreve aqui no canal, e não se esquece de ativar o sininho pra você saber sempre que aparecer um vídeo novo por aqui.